O Brasil O Brasil O meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Brasil Abre a rotina do passado Tira a mãe preta do serrado Roda o recordo no Congar do Brasil Brasil Pra mim Deixa Cantar de novo o trovador A mel encolhe a luz da luz Toda a canção do meu amor Quero Ver a santo não caminhar Ver os salões arrastando O seu vestido rendado Brasil Pra mim Pra mim Brasil 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 Terra boa e gostosa Amor inacestrosa Te olhar Te olhar indiscreto O Brasil Salve a vida da coelha Que foi ginga O Brasil Do meu amor Terra de nosso Senhor Terra de nosso Senhor Brasil Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Ouça essas fontes murmurantes Aonde eu mato a minha sede E onde eu vou me brincar Ah, esse Brasil lindo e intrigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e bandeiro Brasil, pra mim 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 Não fica bafado e eu desacato Quando chega no salão O brasileiro quando eu é do chão Tentos e as mãos Não fica bafado e eu desacato Quando chega no salão Não há quem possa resistir O chorinho brasileiro vai sentir Ainda mais de cavaquinho Compadeu o violão no coração Não há quem possa resistir Quando chorinho brasileiro vai sentir Ainda mais de cavaquinho Compadeu o violão no coração Brasileiro chegou a todos e cantou Eu fiz todo mundo dançar A noite dela no pé Até o seu marido E quando o bari terminou A turma não se conformou Brasileirinha Até o velho que já foi Paz todo o seu dia se acabou Para falar da lestana Conversando com o que já está Quando eu vi um grande choro Dei uma colche Deixei o camarada Falando sozinho Nunca é café, não eu sei Mas ninguém é pra ver E nunca mais me se acelerar Tentar um chorinho brasileiro O brasileiro tem um ano cheiro De ser as palavras quando o país não Mas fica um bafão e um desacato Antes de ter um salão O brasileiro no mar do chão De ser as palavras quando o país não Mas fica um bafão e um desacato Quando chega um salão Não há quem possa desistir Quando o chão e o nosso peito Vai sentar a igreja de cabelo Vai ser como uma desacato Não há quem possa desistir Quando o chão e o nosso peito Vai sentar a igreja de cabelo Vai ser como uma desacato Mas se nem chegue do outro Você não tem um salão Não tem um bom tempo E quando bate o filho, a turma não se confundou Prazisei Até o momento que eu existava e gostava, nem sentia se acabou Eu me transformava, me ameaçava, conversava, o mundo que dizia Eu não fui, não deixei, não dei, não dei, não dei, não dei, não dei Deixei meu camarada falando sozinho Tomei, 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 passei, me acabei E nunca mais me esquecerei do tal chorinho brasileiro Vem! Que brilho! Vem! Agora que eu penso em sua casa Tá bom? Vem! 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 Todo sentimento Desse nosso top Estamos aí Somos brasileiros Suportem Muito obrigado Obrigado pelo convite Obrigado pelo convite Obrigado pela presença de vocês Voltamos! Obrigado pelo convite Obrigado pela presença de vocês